Primeiramente, boa tarde, Belo Rios. Eu sou dos periféritos, é nossa primeira vez apresentando na parada, então além da gente ter orgulho LGBT, a gente também tem orgulho preto. Então, a importância disso é uma celebração política, até uma celebração, mas a gente tem que lembrar que além de uma celebração, é um ato político. Oi gente, eu sou o Léo, sou secretário-geral da União Nacional LGBT e eu quero dizer que esse dia está maravilhoso. A população LGBT, mais uma vez, toma as ruas de Minas Gerais, as ruas de Belo Horizonte, para dizer que nós queremos paz e respeito. É necessário lutar pelos nossos direitos por conta de que no ano passado nós tivemos um golpe na democracia. Vamos caminhar, vamos ocupar Belo Horizonte, mostrar para Minas Gerais, para o Brasil, no poder e nós vamos chegar lá. Estamos na vigésima parada do orgulho LGBT de BH, com muita emoção, celebrando a resistência da comunidade LGBT, que todos os dias enfrenta ainda muita violência, a falta de reconhecimento nas políticas públicas e ataques contra os seus direitos. A luta é feita com muito suor, muito esforço, mas também com alegria, porque é a nossa alegria que as pessoas querem acabar. Bom, meu nome é Rebeca, Rebeca Rainbow, eu sou há quatro anos drag queen. Esse dia, para mim, é o dia que eu posso ser quem eu sou. Eu vim hoje de capeta, em contrapartida à intolerância religiosa, porque todo mundo fala que a gente vai para o inferno por amar diferente. Não é verdade. A gente vai para o inferno. Se o inferno existir, é pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes e por quem a gente é. Bom dia, meu nome é Thiago Coate, eu componho a Frente Autônoma LGBT e a Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Minas Gerais. Esse evento é extremamente importante, principalmente num contexto como a gente vive hoje, de uma escalada da agressão às pessoas LGBT no Brasil. Minas Gerais ainda é um dos estados mais violentos, se não me engano, o segundo. Então, chegar aqui, colocar a cara no sol, mostrar que a gente existe, mostrar que a gente precisa lutar pelos nossos direitos é importantíssimo. É uma forma de resistência, de falar que, olha, a violência está aí, mas a gente também está, a gente está lutando e a gente vai resistir. Acho que é isso. Vem juntar, compõe, cola com a gente da frente, a frente é aberta a todo mundo. Seja hétero, seja gay, lésbica, bi, trans, pan, a gente não quer saber, a gente quer você colando com a gente e lutando pelos nossos direitos.